Sem sombra de dúvidas, o Shanks é um dos espadachins mais fortes de One Piece Mas ele sabia que quando ele estava na tripulação do Gold Roger Ele se inspirava bastante no Bug Sim, o Shanks se inspirava no Bug O Bug sempre lutou com duas lâminas E o Shanks fez isso por um certo período de tempo Quando o Shanks estava na tripulação do Gold Roger Ele usava o estilo duas espadas Só que posteriormente ele abandonou esse estilo Podia voltar, Shanks Então o Shanks se inspirava no Bug Por um tempo ele usou duas espadas Eu gostei Eu gostei que no final ele fala Podia voltar, né Shanks? Ô animal, isso é uma banhinha Qual o problema de vocês, velho? Podia voltar Por que o Shanks não usa duas espadas? Fica dando uma de um sem braça Ele tá enganando a gente Esse é o SVS Sim, o dia mais canônico Mais aleatório E que eu adoro trazer pra vocês Porque eu me divirto muito do risada E hoje Vou até tirar o óculos aqui Hoje eu tô com um sorriso Só que ele é o mais natural possível E de felicidade E eu queria usar esse espaço aqui Que é um espaço mais intimista Que eu sei que é quem acompanha o canal Há bastante tempo Porque só sai coisa maluca, né? Escrito novo não vem do SBS Só vem pior geração Mas de coração Eu queria agradecer Todos vocês que votaram No Premium Best Porque consegui Ir pro Top 3 Tô lá na final Vou na premiação Vou pegar o troféuzinho E promessa é dívida Vou de Don Quixote Do Flamengo Vou quebrar o tapete vermelho Então Muito obrigado De coração, galera O canal sempre foi Minha válvula de escape Foi o que me tirou De uma depressão profunda E eu fico muito feliz Em levar risadas Gargalhadas Entretenimento Pra vocês Que eu sei Que passam vários perrengues Talvez até piores Do que eu já passei E por isso Que daqui Eu só quero levar Pra vocês alegria Então Obrigado por devolver isso Tá bom? Porque é uma conquista Pra minha vida Muito legal É praticamente o auge Da minha carreira Aqui no YouTube Que não é muito longa Mas mesmo assim É recheada de felicidade Principalmente com vocês Tá bom? De coração Obrigado E recadinho dado Deixa suas perguntas Aqui no link Só clicar no link Deixar sua perguntinha Pro próximo vídeo E vamos lá tirar Todas essas dúvidas Duvidosas Ismael Na última ilha Devemos ter um reator Que o Joy Boy usava Junto com sua fruta Pra criar coisas Pra deixar as pessoas felizes Junto com os tesouros E os sonhos Dos seus companheiros No início da história Sempre que aparecia Um novo personagem Era dito Que o seu sonho Era o tesouro Que portava E Roger riu Porque lá tinha Todo tipo de coisa Não necessariamente Um tesouro Realmente caro Mais coisas Que seus amigos Consideravam O seu tesouro Pessoal Isso também serve Pra dar um power up Em todos os membros Da tripulação Antes da última guerra Cara eu gostei Se chegou no final Dá um power up Como é que vai dar um power up? Vai usar o estilo Duas espadas Do chão Olha A coisa do reator Eu acho que é verdade Vai ter Não sei como é que Oda vai desenhar Mas isso é certeza Que vai existir Por conta da fala Do Vegapunk É a energia que ele busca Temos Lilith falando Que se tivesse um sol próprio Poderia alimentar Todas as suas máquinas Ali em Egghead Temos um microcosmo De como vai ser o mundo No final da série Um mundo altamente tecnológico Com todas essas máquinas Do Vegapunk Fornecendo comida Para as pessoas Tendo ar condicionado Com ar condicionadilha Coisa maluca Mas tudo isso Fornecendo para as pessoas Uma vida melhor E eles vão conseguir Essa energia Sem dúvidas Lá no tesouro One Piece Não é só isso Deve ter mais coisas Por trás Desse tesouro Às vezes imaginamos Uma coisa tão complexa E pode ser Sabe Uma coisa simples O Oda Lembre O Oda Ele pensou no tesouro One Piece Quando ele tinha Sei lá 19 anos Não quer dizer Que um garoto Não pode ter uma ideia De uma engenhoca Incrível e maravilhosa Mas eu acho Que era uma coisa Bem mais simples Que com o decorrer da série Ele foi adicionando Várias coisas E todos esses pontos Se tornam um fragmento Você fala Cara One Piece deve ser o que? Uma máquina gigantesca? É um santo graal? É um cálice? É uma fruta? É a árvore de Akuma no Mi? É um maravilhoso mistério Que ele cria em torno disso Mas sim Um reator Vai existir O que mais vai ter Na última ilha? Eu sempre tive uma teoria pessoal Red Cannon Saiu daqui da cachola De que Na última ilha Existe todos os tesouros Que afundaram no mar Até as oferendas Feitas a David Jones Tudo porque as correntes marítimas Que existem várias Sabemos Podem levar todos esses tesouros Para a última ilha Imaginem Você chegar lá Ter obviamente One Piece Um reator Ou qualquer outra coisa Mas também todas as riquezas Que o mar pegou para si Todas as correntezas Levando para a última ilha A Nami ia ficar maluca Riqueza Fama Poder Não é isso que o Roger fala? Está somente o tesouro do Roger? Ou tem algo a mais? Então deve ter muita riqueza Ouro Joias O Buggy também Vai realizar seu grande sonho De achar um tesouro belíssimo Que mais que pode ter lá na última ilha? As memórias De Joy Boy Quem sabe Parte do tesouro One Piece Não são as memórias De Joy Boy Transformados em algo tangível Vegapunk estava Estudando com Kuma Uma forma de tornar Memórias tangíveis Por que ele estudou isso? O que ele queria por trás? Será que não é uma dica Do que tem na última ilha? As memórias de Joy Boy E o Roger Quando tocou Viu tudo o que ele fazia Como ele era maluco Na forma de Nika E eles riram Tudo por conta disso Porque eles presenciaram As memórias De Joy Boy E não somente o tesouro Que estava lá É uma possibilidade Que a fruta da patinha No século perdido Tornou as memórias De Joy Boy Em algo tangível Para as pessoas Verem o que realmente aconteceu Talvez seja assim Que seja espalhado Para o mundo A verdade do século perdido Interessante né? O Maquinho 95 Manão Ele quer saber Se a tripulação do Luffy Tem chance de crescer Ainda mais Até a conclusão do mangá Sinceramente Ele acredita que não Quanto mais personagem No bando Mais difícil Fica para o Oda Trabalhar tanta gente No arco O que eu acho? Se tiver mais Algum membro Oficial da tripulação Vai ser mais um Quem? Yamato? Pô, Yamato foi sacanagem Convenhamos Yamato foi Foi sacanagem O Oda Ele flertou Yamato vai para o mar Chegou no último momento Ali Não, não vai Eu quero conhecer o Ana Agora igual o Deng Tipo Não tem qualquer lógica Yamato não ter rido Com o Luffy Para o mar Né? Só que Tem vaga ainda O Luffy falou Que iria 10 tripulantes Tem 9 Falta uma vaguinha Será que a Vivi vai voltar Para o bando do Luffy Vai se tornar uma membro oficial É bem possível que seja a Vivi Tá galera Porque agora com essa revelação De ela sendo uma descendente Dos D A Ana Bassa Tendo ligação com o governo mundial Com o século perdido Não tem um outro personagem Tão emblemático Narrativamente Que possa ser inserido Nesse momento Acabou aquele Aquele momento de comédia Do Luffy recrutando O Brook Ou recrutando uma zebra zumbi Ou qualquer outro personagem Maluco Tem que ser alguém Realmente Que faça sentido Para esse ponto da trama O One Piece está no fim Infelizmente Como o nosso amigo Disse aqui Não tem como Oda desenvolver tudo É só ver até as lutas O Oda diminui bastante As lutas de alguns membros Coloca a Nami O Soap Reunidos ali Para fugir Ou para Não desenvolver batalha Para esses personagens Fica realmente complicado Eu acho que tem mais uma vaga Vivi é quase certeira Fazer parte do bando do Luffy Pode ser o Vegapunk? Pode ser Mas acho que o Vegapunk Não vai ficar no bando do Luffy Porque tem outros planos Maiores com sua tecnologia O Gabriel Souza Chaves Batista Uma das coisas que ele mais gosta Em One Piece São os de sorrirem Na hora de sua morte Ele tinha a impressão De que o Barba Negra Não sorrir em seus momentos Finais De quase morte Era muito relevante E dizia muito Sobre o personagem Diferenciando ele Dos outros de Na morte do Luffy Me parece que ele também Não sorriu Eu até relevo um pouco Porque logo depois Temos o sorridente Nika Ainda acho Que o autor perdeu Uma boa ponte Que levaria a essa transformação Mas o que mais me inquieta É o Rei Cobra Não ter sorrido Em sua morte A revelação Dos Nefertari Sendo De Incomodou muito Em Musamá Se o Cobra Tivesse sorrido No seu fim Acho Que o governante do mundo Teria se irritado E até perdido a cabeça Você acha que o Oda Deixou de lado Esse detalhe da narrativa? Eu pensava que era algo Importante Sobre os De Eles sorrirem Deixaria muito mais épico Esses momentos Finais Gabriel Concordo com você Eu acho que essa coisa Do sorriso na morte É muito emblemático E bem pouco Comentado Teorizado Temos a Robin Até achando curioso O que é essa vontade Dos De Eu gostei que você citou Aqui o Rei Cobra O Barba Negra Realmente Era pra diferenciar E eu ainda acho Que é pra diferenciar Um pouquinho Dos outros De O Luffy Contra o Kaido O que eu posso dizer Pra você É que O Luffy não teve tempo Ele não teve tempo Ele foi impedido Pelo agente da Sipir Ele tomou uma paulada Que ele não teve nem como Defender Não teve como reagir Ele já caiu Desfalecido É muito diferente Quando você vê O Oden Quando você vê o Roger Como é que eles morreram Com um sorriso no rosto Tô colocando o Oden aqui Porque o Oden tem ligação Com os De Já explico um pouquinho Mas por que eles morreram Com um sorriso no rosto Porque eles fizeram um discurso Eles estavam deixando A sua vontade Para as pessoas Entendeu O Cobra talvez possa Acabar entrando Nesse mesmo ponto Mas é curioso O Oden não ter colocado Um pouquinho Disso Mas talvez é porque O Cobra não estava preparado Foi um baque Para ele Foi um choque E eu acho que tem mais a ver Com o momento Em que ele foi morto Comparando com Roger e Oden Tem muito a ver Com discurso E vontade herdada Passada Sem dúvidas E por que eu falo Que o Oden tem coisa Com os De Porque tem as famílias Deuano Onde cada uma Carrega o nome de Lua Então tem essa conexão Também com os Minks Que são os Leões da Lua E você tem O Luffy Que é o Deu Sol Mas curiosamente Surge Numa Lua Tanta representação Antiga Que os Hu Fala Como a representação Que a gente vê O Luffy Contra o Kaido Ali É uma Luazinha É Nick Então os De E as famílias Deuano Eles estão Intrinsecamente ligados E eu não duvido Nada Nada mesmo De que talvez Os De Sejam originários De algumas dessas Famílias Vindas de Oano Apenas se perderam Com o passar do tempo Sobre o seu significado real As Piratas do Amanhecer Pode ser um Sorriso Pode ser diversas coisas Os De Mas voltando ao assunto Que eu falo pra caramba Eu saio totalmente do assunto Pode ser Que tenha mais a ver Com o discurso Vontade herdada E eu acho que esses dois momentos Do Luffy e do Cobra Foram mais momentos de surpresa Eles nem tiveram tempo de reagir Se quer um momento bem legal Do Luffy sorrindo na morte Execução do Bug Ali ele abriu o Sorrisão E você vê até o Smoker O Smoker tá sorrindo Vai ser executado Então tá presente no Luffy Mas na questão ali No Kaido Foi muito rápido Beleza? O Sabinho quer saber Se eu não acabo perdendo Parte do prazer em se ler O mangá The One Piece E outros também Pra acabar tornando Esse hobby E uma responsabilidade Ou obrigação Não perco Pelo contrário Eu gosto bastante Eu faço até as lives Quando sai capítulo agora Nas quartas A noite a gente tá fazendo Esse react Eu já tomei spoiler Eu faço minha primeira leitura E ainda consigo me emocionar Como foi com o vídeo do Shanks Usando o poder dele Então pra mim é sempre prazeroso Ler o mangá Eu adoro histórias Pra quem conhece A minha jornada aqui Sabe Que tô desde os anos 90 Lendo Falando disso Eu gosto Eu gosto Eu nunca tomei isso Como obrigação Eu não faço porque Tenho que fazer número Porque tenho que fazer dinheiro Eu faço porque eu gosto Porque eu sinto prazer No dia que eu parar De sentir prazer Em ler o mangá Eu paro de fazer vídeo Eu fecho o canal Então pra mim é muito legal Poder transformar uma coisa Que eu amo Em trabalho Né? Eu sou realmente sortudo Em poder fazer isso E eu gosto bastante De ler animes e mangás Talvez a única parte ruim Seja Que eu não consigo ler Outras diversas obras Que nem Eu mou de vontade De fazer vídeos Dos animes de temporadas Né? Pra quem não sabe Toda temporada Verão Outro Inverno Sai numa nova leva De animes no Japão E chega aqui Sempre tem uns animes ali Legalzinho E eu gostaria de fazer Review dessas séries Mas não me sobra tempo Pra assistir Não me sobra tempo Eu quero trazer uma nova obra Pro canal Demora Porque eu tenho que pegar Pra ler Meu tempo geralmente Tá dedicado ao que? Às séries que eu tô fazendo No canal Como eu faço tudo sozinho O tempo fica um pouquinho curto Mas Eu gosto do que eu faço Vamos lá O nosso Gorosei 777 Ele tá perguntando Se a Hancock Tá curada da maldição Do amor Ou ela precisa ficar Junto do Luffy ainda Se caso ela precise Ficar ao lado dele Isso não seria o motivo Pra ela entrar na tripulação Dos chapéus de palha E já puxando um gancho aqui Com essa perguntinha Será que vai ter algum romance No final da obra Como visto em diversos Outros shonens Digo isso Para o caso do Luffy Alguém da tripulação Ter um filho Pra uma possível Continuação Temos aqui Um adorador Dos top 10 Casais De anime Hancock tá curada Da doença do amor? Não Ela superou Ela conseguiu superar Mas não está curada Ela ainda sofre Desse mal Do amor Que aflige ela É muito interessante Que Ela conseguiu superar isso É que perde um pouquinho Na tradução Mas o Luffy Quando ele vai dizer adeus Ali pra Hancock Ela acaba entendendo Como um pedido de casamento Então Na cabeça dela Ela tá prometida A casar com o Luffy Tem todas as palavras Acabam confundindo Ela acha então Que o Luffy Vai casar com ela No final da série Eles podem casar Ter filhos Eles podem Depende de como Oda vai deixar o mundo Porque Da forma que tá agora Ele até diz que As mães São um antônimo De aventura Ou seja Por que que não tem mãe No mundo Por que não tem a mãe Do Luffy Mãe da Sei lá Do Frank Mãe de qualquer um Porque ele diz que Mãe é o contrário De aventura Obviamente Que é uma brincadeira Das mães Não permitindo os filhos Pra ir brincar E se aventurar Então ele não coloca isso Até pra trazer um pouco Desse lado mais infantil E você pega os pais Pega o Yasop Abandonou a mãe doente O Yasop E foi pro mar O que que é o único Pais Que existe mesmo No mundo de One Piece É o Bege Todos os outros Tem filho Sumiu O Shanks Tem a Uta Abandonou Tem o filho da Maquina Que pode ser dele Abandonou Todo mundo O Dragon Nem conhece o filho dele Muito louco né Então tem que ver Como é que o Oda Vai reconfigurar o mundo Vai acabar as aventuras Será que as famílias Vão viver realmente Juntas Reunidas Ou ele vai manter isso Até o final da série Ele já disse Que ele não gosta De romances Pode ver que ele Ele não desenvolveu Nada disso Na série Muito pouco O personagem Teve algum envolvimento De romance Mas ele já disse Em entrevistas Que ele não curte Ele não quer Trazer isso Para as pessoas Pode acontecer no final Pode acontecer Hancock tá curada Não Vai casar com o Luffy Vai Eu acho que Hancock E o Luffy Vão ter um filho sim O Buffy O Two Piece Agora os outros Aí fica um pouquinho Difícil saber qual Vai ser o final De cada um deles Talvez eles continuem Navegando com o Luffy Pelo infinito Em busca de novas aventuras Em direção Quem sabe ao espaço Leandro Lima Como o governo mundial Conseguiu calar as pessoas Sobre o século perdido Como impedir que a história Passasse de geração Para geração Com pais Contando a seus filhos É interessante né É um dos meus mistérios Favoritos Como eles conseguiram evitar Que um século inteiro Fosse contado pelas pessoas Tem que ser algum tipo de poder De escala global Porque não é somente Alterando livros Ou ocultando coisas Nos jornais O próprio Vegapunk Diz que tem um livro Que fala sobre um deus antigo Lembram? Agora em Egghead Os livros de Ohara Muito possivelmente São todos Esses compilados Temos aquela informação De que o professor Clover Ele viajou o mundo Sempre pegando Esses trechos Esses livros Mesmo assim Ficou vivo Mas como eles conseguiram impedir Que todas as outras pessoas Conhecessem de fato O que aconteceu Será que O que aconteceu No reino antigo Ficou extremamente restrito Ali O mundo não teve conhecimento Será que o século perdido Ele envolve somente Esse diâmetro Da ilha do reino antigo Pode até ser Mas eu ainda acho Que tem umas coisas Que não batem muito bem Como os de Em que momento Os de Esqueceram O significado Do seu sobrenome Eles nem sabem O que é o de E Musama fala Que agora Eles são cascas vazias Eu não estou falando Do que significa Você pegar o sobrenome E descobrir A origem Não O que é o de Tem mais alguma coisa Para frente ali Como é que os caras Nomeiam os filhos Com isso Sem saber o significado Então teve alguma coisa Que apagou realmente Pudim é o único poder Que conhecemos Que chega próximo Mas não chega Na escala dela É pequeníssima Tem que tocar Inclusive Está próximo Não tem escala global Despertar Mesmo assim Despertar Na escala global Não dá Quem pode ser Talvez o poder Da fruta do Luffy A coisa da borracha De realmente apagar Da memória das pessoas Quem sabe Pode ser a fruta De Musama Que eu acho Que é uma contraparte Da fruta do Luffy Mesmo assim É um mistério e tanto É um mistério e tanto A dica mais preciosa Talvez seja a coisa Da borracha Presente com o Luffy ali Eu não acho Que está somente Em mudar registros E refazer livros Tem algo a mais Um poder a mais Realmente de escala global Que fez as pessoas Esquecerem alguns pontos Importantes aí Sobre esses 100 anos E é isso Bastante pergunta respondida Espero que você tenha chegado Até o final desse vídeo Se chegou Que ele salve Especial pra você De coração Mais uma vez Muito obrigado Por terem votado Vai ter mais uma votação Aí pra frente Pra ver quem é o vencedor Mas Eu já me considero Um ganhador Tudo por ter Esse engajamento Com vocês Tá bom? Então Um salve Um abraço Um beijo Até o próximo vídeo Valeu por assistir Fui Um beijo Amém.